Olá meus amigos e minhas amigas, vamos a mais um simulado com questões que mais caem nas provas teóricas do DETRAN. Inscreva-se no canal, é só um clique aqui abaixo na figura simulado DETRAN online e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1, a partir da publicação, vamos ter que preencher aqui com uma das alternativas. A atividade de mototaxista ou motofretista foi regulamentada para exercer atividade remunerada, o motociclista deve apresentar atitudes e comportamentos que reflitam a imagem de um profissional que está a serviço da sociedade. Letra A, da resolução 12.009 e 2009. Letra B, da lei número 12.009 e 2009. Letra C, do decreto número 12.009 e 2009. E letra D, do artigo número 12.009 e 2009. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, da lei número 12.009 de 2009. Questão 2, não é exemplo de equipamentos de segurança que deve ser utilizado pelos motociclistas. letra D, do artigo número 12.009 e 2009. Letra D, do artigo número 13.009 e 2009. Luvas de proteção, não é exemplo, veja que a questão é não, não é exemplo, de equipamento de segurança, que deve ser utilizado pelos motociclistas. Já a letra A, calça comprida e jaqueta é um exemplo que deve ser usado. Letra B, capacete principal deve ser usado. Tênis com amortecimento também deve ser usado. Menos luvas de proteção. Vamos à próxima questão. Questão 3, marca a alternativa errada. Em caso de acidente é necessário sinalizar o local do acidente para. Letra A, indicar a necessidade de desvio de tráfego. Letra B, que os outros condutores sabem que não é mais necessário ajudar. Letra C, evitar a ocorrência de um novo acidente. Letra D, manter o tráfego fluindo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, que os outros condutores saibam que não é mais necessário ajudar. Esta é a alternativa errada. Veja aqui, marque a alternativa errada. As outras são corretas. Indicar a necessidade de desvio do tráfego está correto. Evitar a ocorrência de um novo acidente também está correto. E manter o tráfego fluindo também está correto. Vamos à próxima questão. Questão 4, alguns procedimentos podem agravar a situação das vítimas. Exceto letra A, aplicar torniquetes para estancar hemorragias. Letra B, movimentar uma vítima. Letra C, falar com a vítima. Letra D, retirar capacete de motociclistas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, falar com a vítima. Aqui veja que a questão fala exceto. Alguns procedimentos podem agravar a situação das vítimas. A letra A pode agravar. Aplicar torniquetes para estancar hemorragias pode agravar a situação. Movimentar uma vítima também pode agravar. Retirar o capacete de motociclistas também pode agravar a situação da vítima. Agora, falar com a vítima não agrava. Essa é a correta. Vamos à próxima questão. Questão 5, assinala a alternativa verdadeira. Letra A, os acidentes e trânsito são aqueles que envolvem apenas veículos. Letra B, os estreitamentos de pistas causam maior risco de acidente no trânsito. Letra C, a vegetação não é capaz de prejudicar a visão do condutor. Letra D, o ideal é que a vítima do acidente nunca esteja imobilizada ao ser movimentada. Letra B, os estreitamentos de pistas causam maior risco de acidentes no trânsito. Questão 6, são exemplos de objetivos da manutenção preventiva, exceto. Letra A, otimizar os insumos, garantindo segurança. Letra B, aumentar a vida útil do veículo. Letra C, reduzir impactos ambientais. Letra D, aumentar a emissão de poluentes. Letra D, a alternativa correta é a letra D, aumentar a emissão de poluentes. Veja que a questão fala exceto. Não é exemplo de objetivos da manutenção preventiva. Já a letra A, otimizar os insumos, garantindo a segurança. Isso é um exemplo. Letra B, aumentar a vida útil do veículo. Também é exemplo da manutenção preventiva e de objetivos. Reduzir impactos ambientais. Também são exemplos de objetivos da manutenção preventiva. Menos, exceto, aumentar a emissão de poluentes. Vamos à próxima questão. Questão 7, assinar a alternativa incorreta. Letra A, o diesel é um combustível vincular e, por esse motivo, é capaz de poluir apenas quando é queimado pelos motores. Letra B, o programa de controle da poluição do ar por veículos automotores pode auxiliar a reduzir a destruição da camada de ozônio e o efeito estufa. Letra C, uma pessoa que fica exposta aos ruídos excessivos dos veículos está sujeita ao estresse precoce, ao desgaste físico e à deficiência auditiva. Letra D, a resolução número 406 reduziu as metas de recolhimento de pneus, determinando o recolhimento de um pneu insensível para cada pneu novo no mercado. Letra A, o diesel é um combustível vincular e, por esse motivo, é capaz de poluir apenas quando é queimado pelos motores. Letra D, essa é a incorreta. É a sinal alternativa incorreta. Veja que está mandando marcar incorreta. As outras alternativas estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 8. Os principais tipos de manutenção preventiva são letra A, sistemático e superficial, letra B, sistemático e condicional, letra C, sistemático e condicional, letra D, sistemático e superficial. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra... Letra C, sistemático e condicional. Questão 9. São exemplos de habilidade pessoais, exceto, letra A, habilidade de aceitar críticas, letra B, habilidade de comunicar ideias, letra C, habilidade de percepção, letra D, habilidade de provocar conflitos. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... D, habilidade de provocar conflitos. Veja que a questão está mandando marcar a errada, exceto. São exemplos de habilidade pessoais. A letra A é um exemplo de habilidade pessoais. A habilidade de aceitar críticas. Letra B, habilidade de comunicar ideias também. É uma habilidade pessoais. A habilidade de percepção também é habilidade pessoais. Agora, letra D, habilidade de provocar conflitos. Isso aí não é habilidade pessoais. É a alternativa a ser marcada. Letra D. Vamos à próxima questão. Questão 10. Verificação de áreas no veículo deve ser feita nos seguintes itens. Verificação de áreas no veículo deve ser feita nos seguintes itens, exceto. Letra A, cintos de segurança. Letra B, calibragem dos pneus. Letra C, nível do óleo do motor. Letra D, nível do líquido de arrefecimento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, cintos de segurança. Veja que a questão fala aí, exceto. Então, cinto de segurança não é uma verificação diária. A gente está falando diária. No veículo. Quem é verificação diária no veículo é a calibragem dos pneus. Nível do óleo do motor. E nível do líquido de arrefecimento. Que é o líquido de radiador. No caso, a água. Esses três aqui é de verificações diárias. Agora, cintos de segurança, não. Vamos à próxima questão. Questão 11. São itens obrigatórios do veículo automotor, exceto. Letra A, extintor de incêndio. Letra B, bancos de couro. Letra C, triângulo de segurança. Letra D, retrovisores internos e externos. E a alternativa correta é a letra. Letra B, bancos de couro. Veja que a questão está falando exceto. Então, banco de couro não é item obrigatório do veículo automotor. Letra A, extintor de incêndio. Este sim é um item obrigatório. Triângulo de segurança também é um item obrigatório. Retrovisores internos e externos também são itens obrigatórios. Questão 12. As técnicas de primeiro socorro são importantes porque letra A, permite ajudar, mesmo causando sequelas à vítima. Letra B, permite substituir o atendimento médico. Letra C, possibilita prestar auxílio médico imediato. Letra D, possibilita ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Letra D, possibilita ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Questão 13. Uma vítima encontra-se com um objeto atravessado em seu corpo. Neste caso, o procedimento mais adequado consiste em Letra A, proteger o objeto até a chegada do socorro médico. Letra B, imobilizar a vítima e retirar o objeto. Letra C, remover o objeto e contigo a hemorragia. Letra D, prevenir o estado de choque removendo o objeto. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, proteger o objeto até a chegada do socorro médico. Questão 14. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, as vias aéreas. As vias aéreas são as vias respiratórias do indivíduo. Essa aqui deve ser verificada em primeiro lugar. Vamos à próxima questão. Questão 15. É importante fazer a manutenção do sistema de escapamento do veículo, pois a danificação do mesmo contribui para aumentar Letra A, a potência do motor e a poluição do solo. Letra B, o nível de ruído e a emissão de gases poluentes. Letra C, o nível de ruído e a potência do motor. Letra D, a poluição do solo e o consumo de combustível. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra B, o nível de ruído e a emissão de gases poluentes. Questão 16. O automóvel se tornou um bem de consumo cada vez mais presente em nossa sociedade. Devido às tecnologias incorporadas, visando aumentar sua segurança, eficiência e conforto. Além de atenuar o barulho, evita a queima excessiva de combustível o sistema. Letra A. De alimentação. Letra B, descarga. Letra C, arrefecimento. Letra D, ignição. A alternativa correta é a letra. Letra B. Descarga. É que evita a queima excessiva de combustível. Sistema de descarga. Questão 17. Valorizar comportamentos relacionados à segurança no trânsito é. Letra A. Desnecessário, pois não contribui para a diminuição dos acidentes. Letra B. Devido do Estado e não dos condutores. Letra C. Uma demonstração de respeito à pessoa. Letra D. Necessário às diferenças individuais. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Uma demonstração de respeito à pessoa. Questão 18. É proibido a todo o contorno de veículo. Letra A. Parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B. Cumprimentar os passageiros. Letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em centros de opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Letra D. Dá a passagem pela esquerda, quando solicitado. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra. C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em centros de opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Veja que a questão fala é proibido. Então, as outras alternativas é permitido. Permitido para o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer o retorno. Isso aqui é permitido. Cumprimentar os passageiros também é permitido. Dar passagem pela esquerda, quando solicitado, também permitido. Agora, a letra C. É proibido. Forçar a passagem entre veículos. Vamos à próxima questão. Questão 19. São as placas que não perdem em eficiência, quando usadas de modo excessivo. Letra A. Regulamentação. Letra B. Advertência. Letra C. Serviços auxiliares. Letra D. De indicação. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra D. De indicação. Estas placas não perdem em eficiência, quando usadas de modo excessivo. Próxima questão. Questão 20. Diante da placa, aqui temos a placa, de advertência. O condutor deve estar alerta a letra Obras na pista, com risco de acidente. Letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Letra C. Máquina na pista, com risco de acidente. E letra D. Acidente na pista. Veja uma questão. Veja uma placa. E a alternativa correta é a letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Veja que na placa tem aqui uma barreira desmoronando. Então, aqui tem um risco. Risco de desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver... Letra A. Com muitas fraturas. Letra B. Gritando com muita dor. Letra C. Sangrando muito. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra... Letra D. Respirando com muita dificuldade. Essa é a vítima que deverá receber os primeiros socorros. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é... Letra A. Atrás do joelho. Letra B. No pé. Letra C. No pescoço. Letra D. Na artéria pulmonar. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. No pescoço. Questão 23. Uma vítima, estando com cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo, deve-se em primeiro lugar... Letra A. Retirar o cinto de segurança. Letra B. Esperar que recobre a consciência. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. Se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Questão 24. Prevenir-se ou prestar socorro a alguém. Significa... Letra A. Evitar ser chamado como testemunha. Letra B. Socorrer somente durante o dia. Letra C. Usar luva com uma em cima da outra. Dois pares. Letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Questão 25. Para transportar por meios próprios uma vítima que está gritando de dor. A atitude correta é... Letra A. Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade. Letra B. Dirigir em baixa velocidade para não machucar a vítima. Letra C. Imobilizar a vítima antes do transporte. E a letra D. Jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... É a letra C. Imobilizar a vítima antes do transporte. Questão 26. O procedimento correto quando um motociclista está caído com o capacete na cabeça é... Letra A. Remover o capacete se ele estiver consciente. Letra B. Remover o capacete se ele estiver inconsciente. Letra C. Ajudá-lo a erguer-se do chão. Letra D. Sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Sinalizar o local, chamar o resgate e verificar a respiração. Questão 27. Quando uma vítima de acidente de trânsito estiver gritando com muita dor, deve-se... Letra A. Fazer compressas geladas no local da dor. Letra B. Fazer compressas quentes no local da dor. Letra C. Esperar a chegada do resgate. Letra D. Dar remédio para a dor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Esperar a chegada do resgate. Questão 28. O que se deve ser levado em consideração como prioridade ao socorrer corretamente uma vítima de acidente? Letra A. O sangramento das feridas. Letra B. Uma possível fratura de osso. Letra C. Uma possível parada cardíaca. Letra D. A obstrução das vias aéreas. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. A obstrução das vias aéreas. Então, é o que deve ser levado em consideração como prioridade. Veja que é prioridade ao socorrer corretamente uma vítima de acidente. Essas vias aéreas são as vias da respiração do indivíduo. Questão 29. Uma pessoa bateu a cabeça em acidente de carro. Perdeu a consciência e depois acordou, dizendo que está bem. Como proceder? Letra A. Levar ao hospital somente se precisar de curativo. Letra B. Não há necessidade de ir ao hospital, pois ela está bem. Letra C. Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital. E letra D. Deixar que fique acordada durante 24 horas. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra C. Deve-se sempre levar a pessoa ao hospital. Questão 30. Com uma pessoa atropelada em uma via, a atitude correta será? Letra A. Remover a pessoa para a calçada. Letra B. Anotar a placa do carro. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. Chamar alguém. Desculpe. Chamar algum parente da vítima. Veja uma questão. Então, a alternativa correta é a letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. A alternativa correta é a letra C. Legenda Adriana Zanotto